Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. Vamos juntos explorar as melhores opções e garantir que suas compras atendam exatamente ao que você procura. A caixa de som Bluetooth JBL Go 3 na elegante cor preta é uma opção compacta e poderosa para os amantes de música que buscam portabilidade e qualidade. Sonora excepcionais! Com seu design moderno e robusto, a JBL Go 3 não apenas entrega um desempenho sonoro impressionante, mas também é resistente à água, tornando-a perfeita para ser levada em qualquer aventura. A conectividade Bluetooth facilita a reprodução de músicas diretamente de dispositivos compatíveis, enquanto a bateria de longa duração garante horas ininterruptas de diversão musical. O som JBL Pro oferece graves profundos e agudos cristalinos, proporcionando uma experiência sonora imersiva. Além disso, a durabilidade do produto é evidente em sua construção de alta qualidade, garantindo que a caixa de som Bluetooth JBL Go 3 seja uma companheira confiável para todas as ocasiões. Seja em casa, no parque ou em viagens, esta pequena maravilha sonora entrega um desempenho que impressiona. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença. E me acompanhe para ficar por dentro de tudo sobre eletrônicos.